Um rapaz de 16 anos foi detido por participar de um ato infracional análogo a feminicídio. Isso foi em Santana do Manhã Sul. Segundo a Polícia Militar, o jovem confessou ter participado do crime juntamente com o ex-namorado da vítima, uma adolescente de 17 anos, contra a qual ele possuía uma medida protetiva, né? É, pois ele não aceitava o fim do relacionamento e começou a ameaçá-la. Gente! Foi feito contato também na casa do ex-namorado de 22 anos, sendo apreendidas no local roupas utilizadas pelo adolescente no momento da ação criminosa, buchas de maconha e o veículo utilizado para levar a vítima até o local do crime. Estava tudo lá, né? Quer dizer, a gente pode ver que a gente coloca lá na frase, rapaz é detido. Tá aqui, Felipe coloca, rapaz é detido. É porque é menor, né? Aí a gente não pode falar que foi apreendido, foi preso. A gente fala que foi apreendido, detido. Para averiguação, né? Ver do que se trata lá. É acusado de cometer um ato infracional análogo, porque é assim que fala. Quando um menor comete um crime, né? É assim que fala. É. Gente do céu! Engprisou. Descer. Oh. Marém.